E aí, cara, até me mandaram uma lista, eu não fui checar essa lista, mas o salário que essa empresa ganharia do Corinthians, né, os vencimentos, 300 mil reais por mês, perto do que cobram aí CEOs de grandes empresas, tal, é um valor muito irrisório. Eu vi uma lista aqui de grandes CEOs, de grandes empresas, Almarte, não sei o que tal, aqui do Brasil, puta, 300 mil, esses caras ganham quase que a cada, por semana, por dia, enfim. Então, não é nem um valor muito, mas é aquela coisa de política, de você achar que tem um cara ali que está tomando o poder que é seu. A gente vê isso em clube social, muito, infelizmente, e a ver como que o Augusto fica, vai ficar com o lado da política ou o lado mais frio, calculista, dos números, de uma tentativa de reestruturação financeira da instituição. Mas o que está por trás não é a aprovação ou não que o plano proposto pelo Fred Luz e a empresa dele, que ele tem relação no Conselho, e pelo presidente? Porque me parece que isso que é o mais que está pegando. A pergunta que eu faço, que o Arnaldo levantou ontem, é assim, a quem interessa o que o cara vai embora? Augusto Melo. A todos? Continuar com a farra. Não, a todos não, o Vessone não deve interessar, porque o Vessone não acorda no pescoço. É isso. Não, a todos lá dentro do Corinthians. Não, eu sei, mas mesmo que seja a todos dentro do Corinthians, esses caras são loucos, o Corinthians está defendendo 2 bilhões. Eles não estão nem aí. Chega um cara e fala, vamos resolver aqui, não, não queremos resolver. Eu sempre falei aqui, existem dois Corinthians, do muro para dentro, é aquele clube pequenininho, social, as mesmas pessoas, as carteirinhas, o que eles vivem. E o gigante do muro para fora. Esse muro para dentro é um clube muito pequeno de bairro. O do muro para fora é o gigantismo do seu torcedor, das cotas de TV, de tudo. Eu acho que isso está claro, mas o mundinho, ele tem uma hora que olhar a janela e falar assim, bom, se a gente continuar devendo desse jeito, alguma coisa ruim vai acontecer. Não vai olhar. Depende, se a piscina estiver com água suja, ele vai olhar. Se a quadra estiver rabiscada, ele vai olhar. Ó, Tiras, uma coisa que eu aprendi no clube, que eu tenho mais afinidade, é o seguinte, o futebol, né, ele é um ambiente completamente distinto daquilo que se, o que mantém um presidente no cargo. O conselho deliberativo é como a Câmara dos Deputados. Se o presidente do conselho não quiser, não anda nada. Se ele quiser, anda tudo rápido, certo? Cada clube tem o seu estatuto, as suas particularidades, assim como os conselhos de orientação fiscal, conselho de orientação fiscal, que seria uma espécie de senado dos clubes. Então, esse mundinho de 300, 400 pessoas, 4, 5, 6 mil sócios, 7 mil, são essas pessoas que vivem no, gravitam no clube e que mandam efetivamente no clube. Então, o presidente, ele é eleito basicamente para atender esta demanda. Se você não atende essa demanda, você não vai ser reeleito. Você não vai ser eleito de novo se tiver reeleição. Você não caminha. Então, por isso que é preciso fazer a política, da velha política, aquela que a gente não se orgulha, dos favores, das carteiras. Concessões. Das concessões, para você se manter no poder. Agora, aí, me parece que há um curto circuito, porque no Corinthians ninguém conseguiu dar um tapa na mesa. Porque alguém no meu clube, no Palmeiras, deu o tapa na mesa, o soco na mesa, né? Que foi o Paulo Nobre, ele deu o soco na mesa. Chega, chega, agora chega, nós vamos profissionalizar o clube. Vamos começar um modelo de clube diferente. E aí, cara, este mundo sócio, conselheiro, não entra no futebol. Até hoje não entra. É uma das coisas boas do Maurício e da Lenda. Não entra no futebol. Chega. Não tem interferência. Agora, o Corinthians não quer. O Augusto Melo precisa desses caras. E outra, ele vai empurrar isso com a barriga, até ganhar um título grande, e sair, porque não tem reeleição. Não é isso, Vess? É, ele não pode. E sair do Corinthians campeão. Ele não está preocupado em tomar o remédio amargo. Se já tomaram o chá de bordo, é bom para a saúde, mas é ruim que dói, cara. Então, para arrumar, tem que tomar um negócio ruim. Às vezes, para você melhorar um problema de saúde, tem que tomar um remédio. E o Corinthians, o establishment, não quer, com exceção, sempre vai ter os caras da oposição, os caras mais conscientes, né? Agora, não vai andar o Fred Luz se sair do Corinthians, é porque aquilo que ele propôs lá, ou recuperação judicial, ou SAF, não vai ser aprovado. E tem um agravante, né, o que o Márcio está dizendo. Ele tem que fazer isso, porque senão ele não vai ser reeleito. No caso dele, isso é uma outra coisa. Ele tem a coisa mais urgente. Está em cima da mesa do presidente do Conselho Liberativo, o lance de levar daqui para um mês a votação do impeachment dele ou não. Esquece reeleição, ele tem um negócio mais urgente que está na mão do presidente do Conselho. E a Justiça não manda. Se ele falar assim, daqui um mês, nós temos uma reunião extraordinária, vamos votar o impeachment. É como ele disse, o presidente da Câmara lá escolhe, anda ou não com as coisas. E o do Conselho Liberativo anda ou não. Quando você tem um pedido de impeachment em cima da mesa, ele vai falar, ó, é o seguinte, eu quero o senhor fora. Ah, mas por que não? Porque eu quero. Ah, não quer? Você vai manter? Tá bom, tá aqui, ó. Em um mês nós vamos votar e o Conselho vai votar. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas ele tem essa prerrogativa. Tem esse poder. Ele tem esse poder. Então é complicado. Política, infelizmente. Você ontem veio com a... Os caras do Corinthians não querem pensar em economizar dinheiro. Os caras querem mais é... Não, eu... A minha conclusão é que a escolha do Fred Luz por parte do presidente foi apenas uma coisa. Não foi para a torcida, foi para a gente. Para a mídia. Para a mídia, para a imprensa. Fazer o PowerPoint lá, a Lema, o PowerPoint. Eu tive esperança. Vou com uma responsabilidade financeira, vou lá apresentar. E, na verdade, ele não tomou nenhuma atitude em direção a isso. Arnaldo, você lembra que começa... Desculpa interromper, mas você lembra que, para te ajudar, lembra que começa a explanação no dia da transparência? Falar, preciso deixar claro que aumentamos a dívida em 200 milhões. É, isso. O começo da conversa era esse. Sim, exato. Então, acho que não tem nenhum movimento em direção ao plano do que o Fred Luz ou tal, a equipe dele, foram contratados para realizar. Não interessa nem o... Não é só a pressão política. O Mello não quer isso. É como os caras falarem. A impressão, assim, o futebol, num clube grande, ele está em tese à parte da coisa do social, mas ele move... Se o futebol vai bem, tudo anda. E a impressão do Corinthians, no final do ano, é que tudo valeu a pena. Ainda está lutando pelo sonho, pela alegria da Libertadores. Tudo valeu a pena, mesmo com toda a fantasia financeira que o Corinthians viveu nesse ano. Para todo mundo valeu a pena. E aí, mesmo com essa situação, tem o Transfer Bank aqui, tem outro não sei o que lá, tem o time mais caro do mundo. Vê se o sonho fica falando toda hora. E acho que é uma coisa importante. Mesmo escolhendo os oito boletos, ou dois dos oito, dois atuais, o ano que vem vão estourar boletos atuais. Das contratações atuais, que vão ser pagas em parcela. Ninguém quer cuidar disso. Ninguém quer cuidar disso. Então, é uma opção que o Corinthians, essa instituição, tomou. E aí, não cabe um cara deles. O cara é só para... Só para... Ah, o cara fez um trabalho no Flamengo, que, aliás, não foi também ele... Vamos combinar. Não foi ele que instituiu o trabalho de saneamento financeiro do Flamengo. Ele apenas trabalhou numa etapa desse trabalho. Não era ele o mentor intelectual desse trabalho. Mas era uma situação. O Corinthians chegou a sondar o Bandeira. O que era? Ah, nós vamos fazer o que o Flamengo fez. Em nenhum momento o Corinthians foi tentar o que o Flamengo fez. Não foi o Marcelo Paz? Não foi? Exato, foi. Fez a proposta. Exato. Pô, imagina o Marcelo Paz ia chegar lá e ia ficar estresseado. Claro. Eu sou tão fã do Marcelo Paz que eu não sei se ele... Ele deve ter tomado a edição certa, porque o meu sempre foi. Beleza, ótima ideia. Ele vai deixar ele trabalhar? Não, provavelmente não. Então, é triste saber isso, né? Que você fala para o cara, não, não vem porque não vão deixar você trabalhar. Eu queria muito que o Marcelo Paz pudesse ter aceitado e pudesse... E gente... E liberado ele a trabalhar, mas... Se a dívida aumenta no bolo 200 milhões em 5 meses, 6 meses, 7 meses... Quando foi a reunião? Faz uns 3 meses. Então tá. Em 7 meses aumenta 200 milhões, ela tende a aumentar 30, 40% ao ano, porque tem juros. Tem correção monetária, dívidas trabalhistas, tem correção. Dívidas com empresários, jogadores. Cara, é um bolo enorme. E olha, eu vou falar para vocês com tranquilidade. É muito mais fácil arrumar o Corinthians que o Palmeiras, que o São Paulo. Por quê? Porque, claro, é muito mais fácil arrumar as finanças do Arnaldo do que as minhas. Porque a receita dele é altíssima. Isso, isso. A minha é muito mais baixa. O Corinthians não tem essa receita. Entendeu? Mas já era. Já era, já tinha que ter vendido e a troco de banana. Entendeu? Agora, como o Corinthians tem essa capacidade brutal de fazer a roda girar, é preciso que você tenha um plano de 4, 5 anos, e não vai demorar estudo não, hein? Sabendo usar os seus ativos, estádio, clube social, camisa, enfim, para que você comece a fazer a coisa andar corretamente. Mas foi aí, essa é a diferença do caminho tomado pelo Flamengo lá atrás e o que o Corinthians se recusa a tomar. O remédio amargo, pode falar o que quiser. É isso. É isso. Agora, o Flamengo é uma outra situação, outra etapa. Uma outra questão, uma briga política, o estádio, o terreno, sei lá. Sabemos onde vai dar. Se esse caminho que estava, o caminho trilhado há algum tempo e consistente numa década, se ele vai durar mais que uma década. Não é também uma garantia completa. Maurício Farah fala assim, é óbvio que essa história do CEO só foi uma cortina de fumaça. Curiosidade em saber como e quando a falência será assumida. Lembrando que mais um detalhe interessante dessa história, quando chegou lá o Fred Luz embarcou, foi com a mala, foi apresentado, o cara não tinha nem onde sentar, não tinha na sala, lembra? É, é verdade. Não tinha nem onde você vai trabalhar, não tem lugar ainda. Bastante cortina de fumaça. É. Muito bem. Galera falou assim, pô, vocês vão falar só do Corinthians? Não, vamos falar de outros assuntos também, por exemplo, do São Paulo. Vamos ouvir o que disse Júlio Cazares ontem, lembrando, o São Paulo ontem lançou a São Paulo University, uma parceria lá com a Universidade de Futebol, com cursos relacionados ao esporte e tal, iniciativa bem legal e tal. Mas é claro que o Cazares estava lá e foi perguntado sobre tudo e não só sobre a Universidade do São Paulo aí. Então vamos ouvir o que ele falou sobre o Rodrigo Nestor. Na verdade, ainda não chegou nada oficial. O que existe, que nós sabemos, que há um interesse, que tem uma... Até porque o Rogério Senne é técnico, conhece muito bem o Nestor, que é um grande jogador, é um ativo nosso importante. Mas é... Futebol é assim. Se vier uma proposta, se ela vier oficializada e que seja bom para o São Paulo e bom para o atleta, porque o atleta também, ele pensa... O Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato, mas é uma pessoa que eu sempre brinco que os meninos de Cotia devem voar, né? Eles devem ganhar o mundo. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar, desde que seja boa para o clube. Mas não chegou nada oficialmente. Muito bem, Arnaldo. A frase que chama a atenção é, os meninos de Cotia devem voar, quando foi perguntado sobre o Rodrigo Nestor. O que me dá a impressão de que, ó, se pintar aí alguma proposta que seja legal, vai, está tudo certo. E vida que segue não é, sei lá, um jogador super valioso, fala, não, isso aqui só vai para a Europa. É mais um projeto financeiro do que esportivo, talvez, né? E parece nessa linha. Eu acho que depende, assim, meninos de Cotia, de qual idade, né? Da idade do Nestor? Da idade do William Gomes? Da idade do... É, o Nestor já não é uma revelação. Exato. O Nestor já é um jogador que já é um... Não é menino de Cotia, ele é um profissional com vários anos de carreira, 24. Ele não tem mercado, né? Ele era para ter sido, ou o Diego Costa, que foi colega dele, mesma idade, foi vendido agora nessa janela aí, né, para fora. Então, é assim, o Nestor é um caso, Tironi. O Moreira é outro caso, o Patrick é outro caso, o William Gomes é outro caso. O que eles têm em comum sendo formados em Cotia? Tem o jogador que vai chegar antes de estourar, como está sendo o Estevam e tal, não precisa ser um craque como o Estevam, mas na idade vai ser negociado. O Nestor tem mais mercado, talvez, interno do que externo, hoje, propriamente dito. Ainda mais depois de ele ter se machucado, ficado o tempo fora e tudo mais. Essa é uma das situações para o ano que vem. O que acontece é que o São Paulo vai ter que reduzir o seu elenco, se não de forma substancial, de alguma forma, para ter dois ou três jogadores a mais, foi o que o Cazares também falou nessa entrevista, dois laterais, um meia e tudo mais, para encaixar no orçamento esse sim pré-estabelecido para a próxima temporada. De novo, é o oposto do caminho do Corinthians, certo? O São Paulo decidiu um caminho, o Cunic decidiu outro caminho. O oposto não é força de expressão, é o oposto literalmente. O São Paulo entrou escada e o Cunic entrou à direita. Eles estavam a um homem. O São Paulo, o Cunic, o Cunic. O São Paulo, o Cunic, o Cunic. O São Paulo, o Cunic. O Cunic. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto